Agora falar com ele? Vamos para Londres agora, quer ficar aí, Lígia? Faz uma pergunta aqui, sabe quem nós temos? Ulisses, o correspondente internacional. Esse homem sabe de tudo, ele sabe qualquer coisa. Eu quero que você fale, pô, a grande notícia é a Pfizer, né? É a vacina da Pfizer, eu acredito que a Europa está recebendo isso aí como uma bênção, né, meu querido Ulisses? É uma bênção para todo mundo inteiro, a gente tem que comemorar, acho que é a grande notícia que a gente tem, é a vacina da Pfizer. É, saiu ontem, né, Emílio, essa notícia da vacina da Pfizer com a BioNTech, que está sendo desenvolvida na Alemanha, a notícia de que ela tem essa eficácia de até mais de 90%, e a gente viu o resultado nas bolsas de valores, até hoje ainda com repercussão aqui na Europa, as bolsas dispararam, os líderes de todo o mundo se pronunciaram, e hoje aqui no Reino Unido a conversa é sobre como vai começar essa vacinação. Já estão no âmbito de governo mesmo, debatendo esses detalhes, porque como a gente falou aqui na semana passada, ou duas semanas atrás, agora não me recordo exatamente, o Reino Unido fez um acerto com esse laboratório, com a Pfizer e com a BioNTech, para comprar cerca de 40 milhões de doses. Inicialmente a informação é que eles já tinham comprado 30 milhões, mas ontem o primeiro-ministro falou em 40 milhões de doses, e como essa vacina vai ser administrada em duas doses para funcionar bem, então isso significa que o Reino Unido vai conseguir imunizar, ou pelo menos pretende imunizar nesse primeiro estágio, um terço da sua população com essa vacina da BioNTech-Pfizer, que foi confirmada com essa eficácia tão alta ontem. Os estudos ainda não terminaram, e aí o primeiro-ministro Boris Johnson ontem também foi muito cauteloso, dizendo que as pessoas não podem relaxar agora, achando que já temos a vacina, podemos relaxar. A quarentena aqui no Reino Unido continua, essa segunda quarentena está sendo bem diferente da primeira, porque as pessoas estão saindo mais, nem tudo está fechado, mas ainda assim foi o suficiente para esvaziar de vez o centro da cidade, e para também esvaziar os escritórios e outros comércios não essenciais. E o governo falou que é preciso manter esse esforço, pelo menos até o início de dezembro, quando deve começar a vacinação por aqui. As notícias de hoje indicam o seguinte, no Reino Unido, é importante a gente saber como está funcionando aqui, para ver como vai funcionar no Brasil também, no Reino Unido foi distribuído já, o governo já alocou uma verba que é o equivalente a mais de um bilhão de reais, só para preparar os postos de saúde ao redor do país, para receber essa vacina e começar o plano de vacinação. E eles vão fazer um calendário, como não tem para todo mundo, eles vão fazer um calendário que vai dar prioridade para os agentes de saúde, para quem trabalha, para os profissionais de saúde, e para os idosos que estão em casas de repouso. Se a gente olhar a primeira onda, esse foi um problema crônico aqui na Europa, não só no Reino Unido, mas em outros países, como a França também. As casas de repouso acabaram sendo um foco muito grande do Covid-19, os asilos, como a gente fala vulgarmente. E por isso o governo vai focar bastante também nesses estabelecimentos. Depois disso, a prioridade vai ser por idade. E quem tiver abaixo de 50 anos vai ficar lá no final da fila. Então, por exemplo, eu que tenho 37 anos, moro aqui no Reino Unido, dificilmente vou receber essa vacina no início, no primeiro estágio de imunização que será feito na Inglaterra. Mas o governo britânico comprou várias outras vacinas, é inclusive um investidor na vacina da Universidade de Oxford, e que é aqui do Reino Unido. E o que eles estão esperando é que várias fiquem prontas nas próximas semanas, incluindo essa de Oxford, incluindo outras que estão sendo desenvolvidas também aqui na Europa. E aí cada uma vai ter uma característica específica. Essa da Pfizer, por exemplo, tem algumas demandas muito claras sobre armazenamento. Isso faz com que a distribuição seja cara. Então o governo vai escolher qual grupo da sociedade vai receber qual vacina nas próximas semanas, começando com essa da Pfizer. A licença para ela deve sair até o final desse mês, e aí no início do mês que vem começa a vacinação agora em dezembro em toda a Inglaterra e praticamente todo o Reino Unido. A logística vai ser bem complicada para a distribuição também, no mundo inteiro. Posso falar? Não, eu queria falar, Ulisses, que a gente estava falando aqui no começo que está tendo toda essa guerra política, a politização da vacina. Na Europa está tendo isso ou está tranquilo? Tem algum governante que prefere aquela? Está brigando com outro prefeito de algum lugar? Não, essa disputa política não existe aqui na Europa. O que está acontecendo é o seguinte. O Reino Unido, a gente já falou aqui outra vez, ele comprou de várias outras farmacêuticas. Não comprou da China, por exemplo, essa que está sendo alvo de disputa aí no Brasil, da Sinovac. Só que a gente tem que olhar o seguinte. Existe hoje uma coalizão internacional com mais de 170 países que estão esperando um esforço para ter acesso a todas as vacinas que ficarem prontas em todas as partes do mundo, mesmo os países mais pobres que não vão ter acesso direto como o primeiro mundo ou o mundo desenvolvido, vamos dizer assim. E dentro dessa coalizão internacional, já são várias as vacinas que estão sendo apoiadas e existem vacinas da China, vacinas aqui da Inglaterra, a de Oxford faz parte desse esforço, vacina dos Estados Unidos e por aí vai. Então, no final das contas, não importa quem está produzindo a vacina. Assim que elas forem reconhecidas pelas autoridades de cada país e também pela OMS, essas vacinas vão acabar sendo distribuídas ao redor do mundo, independente de quem está produzindo. Como a gente já sabe, são 11 que estão nessa fase final de desenvolvimento, 11 vacinas ao redor do mundo que estão nesse estágio e aí entre elas está a Sinovac, essa que está sendo desenvolvida pelo Butantan e também a da Pfizer que teve essa confirmação ontem. Ulisses, parabéns pelas informações. Daniel Zuckerman aqui. Eu acompanho você muito na rede social e eu vi que você estava falando do Boris Johnson. Vendo a eleição agora, Biden, eu queria como que foi a repercussão, já que o próprio Boris Johnson tinha uma proximidade com o Donald Trump, mas ele deu parabéns para o Biden. O cabelo, né? O cabelo parecido, é o estilo, né? A mesma peruca. Mas o que isso influenciou na economia? O Boris Cazón. Você falou na Europa aqui para a gente. E os únicos dois, né? Esse é um assunto importante para os britânicos, porque o Boris Johnson realmente tem uma relação muito próxima com o Donald Trump. E assim como o presidente é do Brasil, o Jair Bolsonaro, e ontem, quando ele foi fazer o pronunciamento dele, o Boris Johnson disse, esse governo, essa administração, a dele, né? Tinha laços muito estreitos com a administração republicana do Donald Trump, mas as relações do Reino Unido com os Estados Unidos são muito mais fortes do que qualquer administração. Então, por isso, ele estava parabenizando a vitória de Joe Biden, de Kamala Harris, falou dos dois, e ressaltou que as relações americanas com os britânicos são muito mais profundas que as relações de governo. Isso também indica uma tentativa de acalmar os ânimos, porque muita gente aqui também ficou preocupada com a vitória do Joe Biden e como isso vai repercutir no Brexit, na negociação comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido, e nas questões ambientais, ainda que o Boris Johnson tenha visões muito parecidas com a do Joe Biden nessa questão, mas a fronteira das Irlandas também é um tema importante. O Joe Biden tem familiares, tem o histórico da família dele relacionado à Irlanda, então ele já se pronunciou sobre esse assunto. E é faltando agora já poucas semanas para a efetivação do Brexit, quando der dia 31 de dezembro, à meia-noite, na virada do ano, acabou. De fato, o Reino Unido vai estar fora da União Europeia. Então, tudo isso preocupa muito a população, e o governo conservador aqui foi pragmático, que é o que se espera na diplomacia. Não ficou esperando para reconhecer a vitória do Joe Biden, deixou de lado essa aliança antiga que eles têm com Donald Trump, e já se manifestaram a favor dessa vitória, reconhecendo essa vitória dos democratas, porque os laços comerciais são mais interessantes, são mais importantes, assim como os laços históricos dos dois lados. Por outro lado, Ulisses, a gente vê o silêncio sepulcral de Erdogan, Erdogan, na Turquia, e de Vladimir Putin, na Rússia. O Bolsonaro aqui também. O Obrador também. O Obrador também ficou quieto. Isso, no México também. É verdade. E como é que está repercutindo aí na Europa Ocidental, esse silêncio mais ao leste ali, com a Turquia e a Rússia? Todos observando com muita atenção, principalmente a questão da Turquia, pelo fato do Joe Biden e dos democratas acreditarem que os grupos ligados aos curdos, que ocupam parte do território da Turquia, eles são importantes para combater o Estado Islâmico. Então existe a possibilidade, e isso começou na administração Barack Obama, dos Estados Unidos voltarem a apoiar, a financiar esses grupos, que para o Erdogan são grupos terroristas. E esse tipo de confusão afeta diretamente as fronteiras da Europa. Então o Erdogan hoje é um líder bastante controverso no continente, e aqui se especula o que será feito, como a Casa Branca vai lidar com essa situação. Porque ao mesmo tempo a Turquia também é um membro importante da OTAN, que é a aliança militar aqui do Atlântico Norte, em que o presidente Donald Trump criou muita confusão durante a gestão dele, criticou os países europeus que não contribuem financeiramente para essa aliança, a Turquia entrou nessa história toda também. Então toda essa confusão, como vai ser a virada da administração de Joe Biden para lidar com a Turquia, para lidar com a Rússia também, que é um agente direto da situação lá na Síria, que outra vez interessa para a Europa, a Europa tem lidado com a Síria já há muitos anos, tudo isso está conectado. E principalmente essa volta, o que os especialistas chamam de multilateralismo, que são os organismos internacionais, a ação cooperada, de cooperação entre todos os países do mundo, se essas entidades que o Donald Trump acabou retirando dos Estados Unidos nos últimos anos, vão ser fortalecidas mais uma vez. E a União Europeia, de certa forma, é uma grande financiadora do multilateralismo, investe muito nisso, e espera que os Estados Unidos retomem essa posição. Até porque, onde os Estados Unidos foram se abstendo, foram se retirando das grandes discussões, OMC, OMS, Acordo do Clima e por aí vai, a China foi ocupando espaço. E isso também não interessa para a União Europeia. Por tudo isso, o continente observa essas movimentações iniciais da gestão do Joe Biden, nesse período de transição que começou efetivamente ontem. Vou fazer uma pergunta pessoal para você agora, Ulisses. Você, como um afegão, como um afegão médio habitante aí de Londres, você acha que para o inglês vai ser melhor pular o do cavalo agora? Agora vocês vão pular do cavalo com o Brexit, vão sair da comunidade. Você acha que vai ser melhor para o cara normal essa saída do Brexit? Ou você não sabe também o que vai ser? Só está esperando acontecer. Então, na Inglaterra existem dois afegãos médios, né? Um que mora em Londres e um que mora no interior do país. Para quem mora em Londres é muito ruim. Isso é um fato. Os jovens aqui de Londres gostam de sair para ter oportunidade de trabalho fora, gostam dessa integração de ter os europeus aqui. Londres foi transformada nas últimas décadas justamente por causa da integração com a União Europeia. E a capital votou contra a separação. Então, é fato que aqui a cidade vai sentir muito, existe uma consequência grande, porque Londres é uma cidade do mundo, é uma cidade do planeta, não é uma cidade só da Inglaterra. Agora, no interior do país, a situação não é bem assim. Então, no interior do país, muita gente reclama que a União Europeia acabou só fortalecendo a posição de Londres, só fortalecendo as indústrias que já eram muito desenvolvidas, e que no interior do país, os benefícios dessa filiação à União Europeia não eram sentidos de forma tão clara. É só a gente olhar o que aconteceu no referendo e o que aconteceu na última eleição aqui, que o Boris Johnson ganhou com uma tranquilidade absurda. E ele ganhou, inclusive, em áreas que são tradicionalmente da esquerda, que são tradicionalmente trabalhistas, porque não existe um consenso entre conservadores de que o Brexit é só dos conservadores, ou o Brexit é só dos trabalhistas. Não, o Brexit, na verdade, tem apoio nos dois lados políticos. Tem muita gente que é da esquerda aqui que acha que o país não estava ganhando em ser filiado à União Europeia. Então, eu diria que no interior da Inglaterra haverá uma sensação de alívio de que, finalmente, eles estão livres do continente. Mas, no geral, eu acredito que as consequências vão ser grandes. Aqui mesmo, vários líderes. Ontem, o ex-primeiro-ministro John Major, que é conservador, disse que ele foi o sucessor da Margaret Thatcher, ele mesmo se pronunciou dizendo que agora a gente vai sentir, a população que mora aqui no Reino Unido vai sentir mesmo o tranco desse divórcio pela falta de investimentos, pela combinação até dessa situação econômica complicada ao lado do coronavírus, da situação da pandemia. Então, as consequências vão aparecer. Mas, no longo prazo, a gente vai possivelmente entender que não foi uma tragédia assim como muita gente pintou e que o país agora vai ter que trabalhar para tirar as melhores consequências possíveis desse divórcio. Boa! Queria agradecer a sua participação. Deu uma aula aqui para a gente, Ulisses. Obrigado aí por ter participado, conversado com a gente. Valeu, Ulisses. Boa sorte para você. Valeu, valeu, Emílio. Abaço para todos. Tchau.